O que é isso? Fala galera, hoje a gente tá mandando aqui uma areia É você, você quer ver você me carregar? Olha isso Que loucura, véio Ah, eu queria me pendurar nele Seus vacilões Você, me dá esse lanche aqui Eu roubei o lanche dela, como assim Cadê, policial? É você que vai vir, então? Mas você tá com um cacetete, meu amigo Surpreise, motherfucker O que foi isso, véio? Bota uma pausa Galera, você viu aquela parte que foi Rabatar o dado e tal Sei lá, pode tirar a pausa Uma vez eu já tentei parar o trem com o Homem-Aranha Mas a gente pode tentar mais uma vez Com veículos mais pesados Eita, que isso? Vem cá, vem cá Eu quero você Será que ele vai conseguir me carregar? Olha isso Que loucura, véio Pode ficar, mano Os vacilões E você, me dá esse lanche aqui Eu roubei o lanche dela, como assim Cadê, policial? É você que vai vir, então? Mas você tá com um cacetete, meu amigo Surpreise, motherfucker O que foi isso, véio? Olha aquilo É mesmo, pode tirar a pausa What the fuck? Olha o cara me batendo Olha, xingou Peraí, sem cacetete, por favor Vem cá, helicóptero Nossa O que aconteceu aí, Spider? Foi bizarro isso, hein? Abaixa o helicóptero Uh, perfeito, véio Aqui Beleza E está a linha do treino que eu queria E agora é muito simples É só vir aqui embaixo E pegar o caminho que eu quero Tá bugado E agora é muito simples